A visão da Nova Jerusalém completa as profecias do Apocalipse. Com Apocalipse 22, João então conclui o seu livro. Como o prólogo, versículos 1 a 8 do capítulo 1, o epílogo fornece um resumo geral de todo o livro. Muito do prólogo é repetido aqui. Os temas introduzidos no prólogo que permeiam o livro chegam a uma conclusão no epílogo. O epílogo do Apocalipse atua como a confirmação e confiabilidade de tudo o que o livro contém. Em Apocalipse 22, sabemos que a batalha acabou. As forças do mal foram derrotadas para sempre e o pecado foi exterminado para sempre. A carta, obviamente, o livro acabou. No entanto, João quer que o leitor entenda que o tão esperado fim ainda não chegou. Jesus ainda está chegando e ainda há uma batalha real para lutar. Os leitores ainda têm a tarefa básica de guardar as palavras do livro e dar testemunho do Evangelho de Cristo. Em conclusão, A finalidade do Apocalipse, acima de tudo, é constantemente lembrar o povo de Deus, enquanto eles enfrentam a opressão e dificuldade, lembrar para não olhar para as coisas do mundo, mas fixar os olhos sobre aquilo que é a única e verdadeira esperança. Este livro não é apenas uma revelação sobre o curso da história ou sobre os eventos finais. Acima de tudo, este livro é a revelação da presença de Jesus Cristo com seu povo fiel durante o curso da história e nos eventos finais. O Cristo do livro do Apocalipse é a resposta para todas as esperanças e desejos humanos em meio aos enigmas e incertezas da vida. É Cristo quem tem o futuro em suas mãos. Melhor dito, é Cristo o nosso futuro. Isto é, evidentemente, o que o livro do Apocalipse trata. Ele pretende lembrar o povo de Deus ao longo da história que este mundo não é o nosso lar. Enquanto os cristãos suportam as dificuldades da vida, experimentando opressão, oposição feroz por causa de sua lealdade a Deus, a Cristo, ao Evangelho, devemos lembrar que ainda não estamos em casa. No entanto, o dia está chegando quando você e eu seremos bem-vindos à casa. Todo o céu estará lá para nos receber pela graça de Deus. Sim, realmente, venha logo, Senhor Jesus. Amigo e amiga, terminamos a leitura e o estudo da Bíblia com o Apocalipse. Não foi espetacular? Para mim, foi um grande privilégio partilhar com vocês a cada dia um pequeno resumo que apenas é um complemento ao que você, de fato, deve fazer, que é estudar por sua conta a Palavra de Deus. Mas não terminou. Amanhã retomamos a Bíblia, começando com Gênesis capítulo 1. e eu, como termino sempre, eu desejo que você seja abençoado hoje e que você também receba as bênçãos e seja uma benção para a sua família. Um grande abraço. Que Deus esteja com você hoje e todos os dias de sua vida. e todos os dias de sua vida.